E aí galera do canal Imprensa do Povo, ERM News, nós vamos aqui no dia 2 de novembro Fazer mais aqui um curta-metragem pessoal, olha aqui as feras aqui, isso aqui é o editor né, o editor, qual é o teu nome aí? José, o editor do ERM News, José, que tá editando aí nossos filmes E aí, já consegui processar o filme Olha o ERM News aí, boa atenção Fala minha galerinha, e aí pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, se você gostar desse vídeo, mete o dedo no Everaldo Vai dar uma joinha, arrocha com força, não tem a pena não pessoal, arrocha mesmo Ajuda o nosso canal aí, galerinha aí, olha aqui o... O Jailson aí, a galera que mais todo perto aí, cadê aquele ator aí, aquele ator feioso Ha 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 Olha ele aí, manda um salve pra galera aí, ô... Saúl pessoal, tudo bem com vocês? Olha ele aí, o fera, o potência É isso aí galera, aqui é mais um integrante aqui do nosso canal aí, nossos curta-metragem aí de Joaquim Gomes Alagoas Filme Nordestino, Alagoas Filmes É isso aí galera, vamos por aqui, uma boa, feriadão Né, a trabalho, né Porque nós só temos alguma coisa assim Suar a camisa Arregaçar as mangas E estamos aqui na luta Pra nós tem feriado não, ó Vamos aqui pra... É, pra galera aí, curtir aí, entretenimento aí Do nosso Brasil Galera, veja só o figurino de hoje Hoje é o chapéu de vaqueiro Vaqueirama É isso aí galera, mete lá o dedão no RM News Alagoas Filmes É, imprensa do povo Aí os canais aqui estão atualizados aí Mostrando aí a nossa... Nosso Nordeste brasileiro, pessoal São os canais aqui que tá sempre atualizando aí Mostrando aí a nossa paisagem Valeu pessoal, abraço Romildo Motos Grande parceria aí, nossa aí da cidade de Maceió Um grande abraço aí Nós vamos por aqui Pela L205 Joaquim Gomes A matriz de Camarachib Alagoas Um abraço a toda a galera aí A todos os meus inscritos Curta aí nossos filmes Nossas notícias de Joaquim Gomes E muito mais Valeu E até a próxima É isso aí, ô Editor É isso aí Valeu galera É isso aí Estamos juntos E misturados E misturados